Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai se calizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando o que? Vem que vem! Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade Vou dormir com você em mim E quando perceber que eu não vou Aqui não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E quando eu vou sem mim E quando eu vou sem mim Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Já tem medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando o que tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz E quando eu rolling com você em mim Porque eu vou sem mim Não precisa ligar mais Só fui eu quem tem que morrer Quem foi largado na espera Eu cheguei na minha vida Pera que eu me ensassei a dela E do meio pro final Eu saia pra onde ela tava Cada vez no bruxo que dava outra boca Eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava Você me dava pra bater Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha E disse que eu tava subendo Então só tem pouca nem ver Eu implorei pra voltar Não manda embora Só presumar sua vida Não só liberdade provisória Cê tava liberada falando de amor E do meio pro final Eu saia pra onde ela tava Cada vez no bruxo que dava outra boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha E disse que eu tava subendo Tava soltando porra Eu implorei pra voltar Não manda embora Só presumar sua vida Era só liberdade provisória E esse é o que eu tô subendo E esse é o que eu tô subendo Esse é o que eu tô subendo Sem mulher, o friseiro é diferente É isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o friseiro não parou No sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher O friseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o friseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama vaqueira Poveu, paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueira A poeira virou lama e o friseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama vaqueira Poveu, paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueira A poeira virou lama e o friseiro não parou Alô meu parceiro Francisco e José do Mercantil Pobre, vem! Respeta o vaqueiro! No sertão tem vaquejada, forró, caixa sem mulher O friseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o friseiro não parou No sertão tem vaquejada, forró, caixa sem mulher O friseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o friseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama vaqueira Poveu, paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueira A poeira virou lama e o friseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama vaqueira Poveu, paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueira A poeira virou lama e o friseiro não parou Vaga liberada, diverte Se não quiser Chama Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela acabou Eu só te falo Tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Não quer ficar junto Olha, libera ela Você tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço Do amo da vida até Libera ela Tá atrasando os manos do calsório Do cachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Tá atrasando os manos do calsório Do cachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Tá atrasando os manos do calsório Do cachorro E aí, libera ela, libera ela Guiei, brother, cê vai enrolar ela até quando E tem sorte, ela no meu sol, ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer comigo Se você sempre tem e não quer ficar junto Olha, libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida Libera ela, tá atrasando os planos do cachorro, do cachorro, do neném com a cara Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida Libera ela, tá atrasando os planos do cachorro, do neném com a cara Libera ela Essa é a pisadinha do VN, nunca do céu é claro, chama-no seu ninguém Tô mal, tô mal depois que ela se pôr, sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê, e eu sonhei tanto em ter tô mal Não levanto nem pra tomar banho, o trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar, a luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar clacudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Tô mal, tô tão mal depois que ela se pôr, sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê, e eu sonhei tanto em ter tô mal Não levanto nem pra tomar banho, o trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar, a luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar clacudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar clacudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Chama no sul Pizarinha do reino, nunca despeculado Alô meu parceiro, Riano Anato Alô Mário do Paredão Alô Mário do Paredão Alô Mário do Paredão Então conheci o vaquejado, comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas querem comigo, querendo empinar a cabeça no meu alazão Eu era praia da cidade, podia abalar na piscina, tomava o chãoão Não tava de carro importado, era roupa de marca, foi pro medo bom Então conheci o vaquejado, comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas querem comigo, querendo empinar a cabeça no meu alazão Calma novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a cabeça Calma novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a cabeça Eu era praia da cidade, curti a balada, piscina, tomava o chãoão Não tava de carro importado, era roupa de marca, foi pro medo bom Então conheci o vaquejado, comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas querem comigo, querendo empinar a cabeça no meu alazão Eu era praia da cidade, podia abalar na piscina, tomava o chãoão Não tava de carro importado, era roupa de marca, foi pro medo bom Então conheci o vaquejado, comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas querem comigo, querendo empinar a cabeça no meu alazão Calma novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a cabeça Calma novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a cabeça Calma novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a cabeça Calma novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a cabeça Eita, porrazinha! Eita, porrazinha!